Bom, agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as ferramentas que você pode usar para converter público, para conquistar público, para ter público, base, e para você manter as pessoas funcionando, manter elas ativas. As ferramentas práticas e fáceis para você utilizar no seu dia a dia, que geram resultados excelentes e usadas todas juntas, como um conjunto.